O que você mexe? O que você não se mexe? O que eu toco? Nenhum não se mexe? Você toca a boa viagem? Boa viagem? Boa viagem? Aham! Tá bom, seu mini bala, meu filho? Bora pra cá, gente. Boa viagem, né? Adeus, adeus! Né? Então, vamos lá! Adeus, adeus! Eu vou embora Eu vou com Deus Dê Nossa Senhora Adeus, adeus! Doa viagem, adeus! Doa viagem, eu vou me morrer Doa viagem, eu vou com Deus Doa viagem, eu vou com Deus Doa viagem, nossa senhora o garota O garota O garota O garota O garota Fica sentada aí que eu vou acessar o bolo dentro. Deixa eu botar um pouquinho mais alto. Porque se você puxar assim, isso aqui tem parte cedo. Pra mim tem que apertar mais um pouco o nó. Pronto, pronto. Peraí, vamos tocar. Tico, não, a gente vai tocar com as pessoas do rádio. A gente ouve. Bebe!